Estamos aqui devido à existência de milhões de pessoas afetadas por estas enfermidades ao rededor do mundo. Precisamos mudar a narrativa para mostrar ao mundo que esta missão que temos é ainda tão importante. Sabemos que são pessoas com muito baixo poder adquisitivo, mas os Estados têm responsabilidade em sua saúde. A questão do acesso à inovação, e não apenas a inovação para os governos, isso ficou claro, o acesso a todos os tratamentos existentes e novos, inovadores, é uma questão desafiadora. O trabalho da NDI começa com os pacientes, começa com as comunidades, e tudo o que fazemos tem como objetivo poder levar a essas comunidades os medicamentos e as soluções que respondam. a sua necessidade.